Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó! Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, berê, berê Era Lex Ferrari fazendo barabere E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim, ó! Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo barabere E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim, ó! Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo barabere Isso é Alex Ferrari E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim Barabara, barabara Barabara, barabara Barabara, barabara Assim, ó! Barabara, barabara Berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara Berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo barabere E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza Vai pirar a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando E só vai dar eu e você Pra gente então fazer Assim, ó! Barabara, barabara Berê, berê, berê Barabara, barabara Berê, 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 berê Barabara, barabara Berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo barabere Uh! Barabara, barabara